E aí pessoal, se você está gostando de mais um vídeo do canal Paradoxo, e galera, o vídeo de hoje é um vídeo meio diferente, beleza? Um vídeo com matemática um pouco mais divertida e não tão instrutiva, mas eu vou dar uma dica ou outra ali no final, para o vídeo não ficar tão fútil. Mas enfim, ele foi sugerido por um inscrito lá no meu Twitter. Isso já faz alguns dias aí, foi sugerido pelo Gabriel Takashi, e ele me mandou esse print falando de uma atualização onde a calculadora do celular estava recebendo o modo escuro. A primeira vez eu pensei, pô, esse inscrito está me trolando, mano, não é possível que os caras colocaram o modo escuro até na calculadora. Mas aí eu fui checar a PlayStory. E para minha surpresa, quando eu cheguei lá, realmente tinha esse update aí de 1º de maio, faz umas duas semanas aí, falando que foram acrescentados o modo escuro e também foram feitas algumas correções de bugs. E aí eu fiquei, caraca, mano, que legal! E abrindo a calculadora, isso realmente procede. Olha só, eu tenho aqui no canto esses três pontinhos, e aí na onde eu vou ter histórico, feedback e ajuda, o escolher tema. Clicando nele, eu posso deixar o tema claro, que é o tema padrão, ou ainda o tema escuro. E eles adicionam essa opção aqui de configurar pela economia de bateria. E aí, de acordo com o app, nesse momento, a economia de bateria recomenda deixar o modo claro. Mas para você que não conhece, o modo escuro, ou tema noturno, é conhecido por duas coisas principais. Primeiro, é fazer com que pessoas que têm sensibilidade à luz, ou não querem ficar forçando muito à vista, possam utilizar os seus apps por mais tempo, ativando esse modo escuro, esse modo noturno, meio dark das trevas aí. E a segunda função seria poupar a bateria, já que ele vai precisar mostrar menos luminosidade, vai precisar diminuir o brilho, né? Vai diminuir o brilho, assim ele vai acabar economizando bateria. Eu não sei porque a calculadora indicou que naquele caso, ali naquele momento, o modo onde ele mostra mais cores, seria o que ele gasta menos energia. Mas enfim, eu queria comentar. É algo meio estranho, né cara? É um aplicativo que a gente não vê atualizar sempre. Atualizar para adicionar o modo noturno, e essa é uma prática que está se espalhando por diversos apps. E é bem legal, por mais que eu mesmo não me acostume com o modo noturno, inclusive para quem não sabe, eu utilizo o óculos na vida real, eu tenho uma sensibilidade à luz aí, cara, então na tela do computador e tal, no celular, a lente do meu óculos hoje em dia, inclusive, é readaptado para esse tipo de coisa. Mas enfim, eu não consigo me acostumar, mano. Tem o modo noturno no YouTube, tem no Messenger hoje em dia, eu não consigo me adaptar, eu utilizo tudo branco mesmo. Quem sabe isso daí não muda no futuro, sei lá, quando vier para o WhatsApp, já que eles estão falando, falando, e isso nunca vem. Mas uma sugestão que eu dou aí, que é para você como eu, que não consegue se acostumar, ou para você que quer tentar algo diferente, sem ser esses temas mais escuros, é utilizar um app como esse de modo noturno. Eu já comentei dele aqui no canal, tem um card aparecendo no momento. E ele é bem legal, porque ele permite que você navegue entre todos os seus apps aí, mesmo aqueles que ainda não tem o modo noturno, e eu falo ainda porque isso vai virar uma prática bem no futuro, e você possa meio que colocar um filtro ali em todos eles, para ele não ficar emitindo uma luz tão forte. Então eu posso ativar esse sem tom. Antes disso, eu vou aumentar o brilho da minha tela. Vai ficar um pouco escuro para vocês no vídeo, rapidinho, mas olha só, eu ativo o sem tom. E aí se eu navegar entre os meus apps aqui, olha só, ele vai mostrar como se realmente tivesse uma película a mais. Vou voltar inclusive no Twitter. Olha só, ele fica mostrando ali um pouco mais escuro no geral, e é um negócio que transpassa para gravação, porque ele está aplicando uma película toda na tela, cara. Não é apenas em um ou outro app, é geral, que é algo bem interessante. Quem quiser conhecer o app, confere o card que eu falei, e tem diversos aqui, né, cara? Se você preferir um tom ali mais cinza, sei lá, ou mais marrom, não sei, vale a pena você pegar e testar. Entendi. Não vou ativar aquele modo escuro X-Term ali, porque ele pode ser um pouco perigoso. Vou desativar todos aqui no geral. Então, confere aquele outro vídeo lá para ter mais informações. E uma coisa legal desse tipo de app, desse tipo de ação, é que eles ajudam a evitar que o celular imita aquela luz azul, que eu já falei, que atrapalha quem quer dormir melhor, e às vezes fica muito tempo com o celular. Essa luz muito forte que é emitida, acaba gerando uma reação e gera essas crises de insônia, que eu sei que muita gente tem experiência própria aí. Enfim, galera, eu queria comentar sobre isso. Eu acho que todo app deve ter, sim, um modo noturno. Por mais que nem todo mundo vai usar, por mais que nem todo mundo queira, você ter a opção de escolher se vai ou não querer usar, é algo que eu acho que deve acontecer no geral. Aí, mas se alguém não quiser colocar, ou se alguém ficar enrolando o WhatsApp, é... beleza, cara. Enfim, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você já viu algum outro app inusitado aí que também está com o modo noturno, comenta aí embaixo. Quem sabe no futuro a gente não vê todos os aparelhos aí vindo com uma opção nativa de poder ativar o modo noturno. Eu sei que alguns dos aparelhos hoje em dia já têm essa função de meio que deixar tudo mais dark e tal, mas enfim, quem sabe a gente não vê isso no futuro de vez. É claro que deve demorar um pouco de tempo, mas enfim. Galera, se você gostou do vídeo, não se esquece de estar deixando o seu like. E se você também não gostou, fica à vontade, deixa o dislike, mantém a calma, jogo em jogo, falou e até mais.